Depois de três minutos, vira ela. Passei por um degrau a mais aqui da churrasqueira. Olha que maravilha. E vai dourando até ela ficar perfeita. Mais uns minutinhos, já está perfeita. Olha que maravilha que ficou nossa picanha. Perfeita, suculenta. Faça aí que vocês vão gostar. Olha só que delícia. Muito macia. Tchau.